Bom pessoal, vamos lá, baixei o volume aqui para poder estar falando com vocês. Pessoal, é o seguinte, eu estou fazendo a avaliação, eu assinei a PS Plus, a Deluxe, e eu estou fazendo a avaliação desse jogo aqui da Nickelodeon Kart Races, e assim, eu vou estar fazendo algumas avaliações aqui no canal, de jogos que dificilmente eu compraria ali, talvez um ou outro, mas esse jogo aqui, por exemplo, custa R$ 249,50, hoje, no dia 16 de junho de 2023, R$ 249,00, então, eu vou deixar a real já, e eu não compraria, na boa, não tem porquê, e assim, eu vou estar jogando aqui, mas vocês avaliam aí, o que vocês acham do jogo, e assim, o jogo é legal, é bonito, colorido e tal, é aquele tipo de de jogo, que tenta imitar o Mario Kart, assim como o Disney Speed Storm, que tentou também, eu até acho que o Disney Speed Storm é melhor do que esse daqui, ele teve mais sucesso nisso daí, mas, assim, eu vou deixar para vocês estar avaliando aí, eu tenho quase certeza que todos vocês aí não vão concordar comigo que esse jogo não vale tudo de R$ 49,00, tá certo, né, para quem é lá de fora, vai pagar R$ 59,00, aí num jogo que é lançamento e tudo mais, né, e olha que esse jogo aqui, ele é a versão padrão, tá, tem uma versão que é mais cara, que eu nem vi o valor, nem quero olhar o valor, provavelmente porque vem alguns personagens liberados e tudo mais, né, mas assim, vamos estar jogando aqui para vocês verem, tá jogando aqui, o jogo é, como eu falei, né, ele é bem feitinho e tal, mas assim, felizmente, né, deixa aí nos comentários aí, qual valor você pagaria nesse jogo, tá? Whoa, this could take a while This train isn't even gonna stop at this station You alright? Make way for the Avatar Sorry Take that! Try this on for size. Darkest night, here like tart, take your spooky self to the car. Attack! Check this out. I'm a savvy. The world's savviest crime fighter. Take that! Aww. Hey, why the long... Hey! You think this is tough? I mean, you only toy with 10 sisters. Ow! It wasn't me! Not everyone has my commitment. Awesome! Check this out! 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 Coupled! Watch it! The world's savviest crime fighter! Happened! Which flêmes the most inaccessible that night compared to the world's and trickling show back the time and wallets? Be Cuts! Blugged! Como vocês viram aí, o jogo não é ruim, o jogo é bom, legalzinho e tal, bem infantil, bem infantil. Onde está a peanut butter? Eu sou Lincoln Loud, e aqui está a notícia. Você perdeu... Ataque! Legal! Você melhor se cuidar! Eu tenho tudo dentro do controle. Cuidado, o número um bebê está chegando. E aí? E aí? Fichy, muito fichy! Awesome! Awesome! Neat! Não todo mundo tem o meu compromisso. Não foi eu! Esse trem não vai até parar na estação. Oh, sim! Veja isso! Atacar! Uau! Talvez esse universo não tenha visto isso depois de tudo! É isso aí, pessoal! Isso aí, fica aí a avaliação. Jogo infantil, bacaninha, bonitinho. Para a gente que gosta de jogar jogos mais de ação, assim, tipo, a zona, essas coisas, a gente não vai ter muita paciência para jogar esse tipo de jogo. Mas, deixa aí quantos vocês acham que vale esse jogo. Quanto vocês pagariam? Estou praticando, espere até ver! E aí, olha aí! E aí, olha aí! Vamos lá! E aí, olha aí! Ah, olha aí! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Energy coming at ya! Roger that! Oh, yeah! That was unlucky! Watch out! Number one baby boy coming through! Roger that! Awesome! It wasn't me! Ah! Success! I guess I'm more Avatar than Racer. I still can be proud of myself. This day just gets better and better! I've got to change the morning! I can see my other day! Of course, I have to go ahead and check out my car! And we are going to be working for you. Obrigado.